Música Quer saber o que acontece na UFSM? Acompanhe agora o Redação TV Campus. A confraternização natalina da Turma do I, que aconteceu hoje pela manhã no Cazuza, a Associação dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Santa Maria. As atividades terminaram com um almoço festivo. Foi com muita música, dança, animação e alegria que a Turma do I, que celebrou as festas de final de ano e as atividades de 2014. É a comemoração de muitos anos de vitória, da felicidade e a possibilidade de sobrevivência de crianças, independente da sua condição econômica e sendo atendida em padrão médico elevado. É um projeto fantástico de acolhimento às crianças que estão em tratamento no hospital universitário e às suas famílias, criando um ambiente bem mais favorável para que o tratamento que se propõe, desde o diagnóstico ao tratamento, aconteça num espaço onde o sofrimento e a dor sejam diminuídos, para que isso possa efetivamente repercutir de forma positiva no resultado do tratamento que se espera. A celebração contou com diversas atividades culturais, como teatro, fantoches, apresentações musicais, além de integração entre os pacientes e familiares. A confraternização contou com a presença de pacientes, familiares, amigos, autoridades, entidades que apoiam a turma e pacientes que já foram atendidos pelo IC e hoje estão curados. Grupos voluntários realizaram ações na turma do IC durante o ano, como as Naninhas do Bem e o projeto Darth Vader Legião do Bem. Esses grupos e outros voluntários foram responsáveis pelas atividades culturais do evento. Essa programação a gente une dois esforços, o esforço dos voluntários, de pessoas que se oferecem, então às vezes a gente, ah, o que vai ser, o que não vai ser, às vezes a gente não precisa nem pensar, porque as pessoas veem espontaneamente, nós temos um grupo de teatro, nós temos um grupo de dança de rua, e que a gente está se oferecendo para se apresentar para as crianças. Então, tem os oferecimentos espontâneos, tem um que conhece o grupo, outro que conhece, e assim a gente vai juntando e faz a festa. Para a gente é muita emoção, porque cada Naninha que nós fazemos, ela é feita com muito amor e carinho. Então, hoje, está sendo a consagração de todas as voluntárias, que a gente tem hoje, espalhado pelo país, mais de 800 voluntários. É uma festa maravilhosa, que a turma do IC promove, que os voluntários, que o pessoal faz algo assim magnífico para as crianças, né? E essa confraternização, que já é o segundo ano que nós participamos, ela só motiva cada vez mais as crianças pelos presentes, os brinquedos que elas recebem, esse ano em especial as naninhas. Então, para a Legião do Bem, para os personagens, esse contato entre os pais dos pacientes, os pacientes, os funcionários, e o pessoal que faz assistência, os voluntários, é fundamental, inclusive, no tratamento das crianças. Neste ano, a turma do IC atendeu 530 pacientes. O Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente com Câncer, que funciona no Hospital Universitário, realizou 7 mil consultas, 44 transplantes de medula óssea pediátrica, 20 mil quimioterapias e 600 internações em 2014. Parabéns à turma do IC pelas atividades realizadas neste ano. Esperamos que 2015 seja repleto de saúde, força e superação para as crianças e adolescentes que participam da instituição. A creche IP Amarelo abre inscrições a partir desta sexta-feira. A seleção é para preencher vagas destinadas a crianças de 4 meses até 5 anos e 11 meses. As inscrições seguem até 23 de dezembro e podem ser feitas no site da UFSM, link editais. O sorteio público das vagas ocorre no dia 20 de janeiro de 2015. A Proreitoria de Assuntos Estudantis e o Restaurante Universitário informam que a distribuição de alimentos nas férias será para todos os estudantes com benefício socioeconômico ativo e que estiverem em alguma atividade acadêmica no período das férias. Para isso, é necessário comprovar a atividade na Secretaria do RU, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, ou da 1 às 5 horas da tarde. O Restaurante Universitário segue com as suas atividades normais até o próximo sábado, dia 20 de dezembro. Os candidatos que foram selecionados para atuar como fiscais na prova de seleção do CETISME, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, participam amanhã de uma capacitação. A reunião acontece no auditório do colégio, às 8h30 da manhã. Na ocasião, vão ser esclarecidos os procedimentos adotados no exame de seleção, que ocorre no próximo domingo, dia 21 de dezembro. A UFSM e o Exército Brasileiro assinaram um termo para o desenvolvimento de um sistema integrado de simulação. Saiba mais sobre o assunto na coletiva de imprensa que aconteceu hoje no Centro de Tecnologia. Foi na sala 120 do CT que o diretor do centro, Luciano Schuck, e professores pesquisadores se reuniram na tarde desta terça-feira. O motivo foi discutir o desenvolvimento de um sistema de simulação para o Astros 2020, um projeto do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro possui sete projetos, sendo que o Astros é um dele. Constitui-se um conjunto de baterias, de foguetes e mísseis, e que visa principalmente fazer dissuasão pelo lado militar. A ideia é desenvolver um sistema de simulação que integre todas as ferramentas do sistema Astros. Vai ser desenvolvido um simulador de todo o sistema Astros 2020, tá? Ou seja, antes de usar o sistema, existe a possibilidade de simular as situações, simular os treinamentos, simular o uso das viaturas. Então, vai ser feito em Santa Maria, através dos professores, de uma equipe multidisciplinar, tanto de software quanto de hardware, todo esse sistema de simulação. O projeto para a construção do simulador na UFSM envolve cerca de 30 pessoas, entre alunos, pesquisadores e profissionais contratados. Esses professores, o professor João Batista, a professora Lisandra, que estão encabeçando esse projeto, estão marcando um território importantíssimo para a tecnologia, para desenvolver essas novas tecnologias, que vão ser usadas tanto para a área militar, mas também com a dualidade para usar para outras áreas, se qualificando nossos laboratórios, formando nossos alunos, e esses simuladores também são usados não somente para a área militar, mas também para outras áreas da sociedade. Então, isso é fundamental para nós. O projeto é um importante marco para Santa Maria na área de simulação e da consolidação do polo de defesa da cidade. As pesquisas e o desenvolvimento terão duração de quatro anos. A escolha da UFSM tem uma razão especial, como conta a coordenadora do projeto. O principal motivo foi porque nós conseguimos agrupar vários professores, pesquisadores em diferentes áreas de pesquisa que são interessantes ao projeto. Por exemplo, hoje nós temos professores de simulação, inteligência artificial, computação gráfica e toda a parte de engenharia de software, gerência de projetos, porque o simulador é um software. Nesses projetos a gente tem um grande ganho para o ensino na instituição, que é o ponto primeiro para a instituição, o ensino, principalmente porque nós temos vários alunos envolvidos no projeto, quer dizer, é aquele contato com a realidade desde a época da graduação, ou desde a época do mestrado, ou na época de doutorado, fazendo mestrado, doutorado e ensino de graduação aplicado. O projeto tem orçamento de nove milhões de reais e já iniciou suas atividades nesta semana. A Biblioteca Central vai ter alterações em seu horário de funcionamento durante as semanas de Natal e Ano Novo. Nos dias 22, 23, 29 e 30, o atendimento será das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde. Nas vésperas do Natal e do Ano Novo, dias 24 e 31, o público vai ser atendido só pela manhã. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, não haverá expediente. O Redação de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho